Música Os meninos deixam de estudar muito cedo porque precisam trabalhar principalmente no garimpo, né? Porque é uma forma de ganhar dinheiro mais fácil. E as meninas muitas vezes deixam a escola porque engravidaram muito cedo ou também às vezes tem que ajudar a família, né? Trabalhar. Eu tenho 15 anos, ela tem 5 meses, eu parei no sexto ano. Eu acho que eu era pra estar no nono ano já, quase no primeiro sino médio por esse. Aí só sei que quando eu parei no sexto ano, quando tu é solteira, tu parou de estudar, faço ideia com o filho. Eu fico pensando, será que é bom estudar com o filho? Aí só sei que eu quero estudar, quero estudar, acabar meus estudos. Eu saí com 17 anos, aí quando eu saí da escola eu fui trabalhar no garimpo. Então no tempo com a minha filha, que a minha mulher estava grávida, aí eu trabalhei direto assim no garimpo, né? Comer isso, pegar o dinheiro pra mim, comprar os negócios da minha filha, os negócios de fralda, essas coisas assim, roupa. Porque no garimpo eles acham meio fácil de ganhar dinheiro, né? Que você trabalha pouquinho, você ganha, por exemplo, uma grama de ouro. Uma grama de ouro é 280 reais. Uma semana você pode pegar 4, 5 gramas, dá bastante dinheiro, né? Por isso que eles, às vezes, pra ajudar os pais também, né? Que precisam. A maioria dos pais vivem de bolsa família, de pesca. Aí quando conseguem pro garimpo, eles acham meio mais fácil de ganhar dinheiro. Já aqui eles vivem do açaí, que é um trabalho muito complicado. A maioria aqui vive no inverno da castanha, né? E do açaí. Aí no inverno, no verão, eu acho, eles vivem da pesca. Só esses três meios de sobrevivência, né? E aí, hoje, já tá ficando meio difícil pra nós lá, aí no assentamento. Porque hoje nós estamos ficando sem a nossa floresta. Depois que começou a abrir as estradas, foi ficando cada vez mais difícil. Quando toca o fogo aí, passa de três meses pegando fogo na mata. E aí vai destruindo as castanheiras, vai destruindo tudo. E aí a gente vai ficando no prejuízo, né? A gente vai ficando sem poder contar que aquele trabalho, a gente ainda vai continuar. Porque vai acabando com nossos castanheiros. Queima tudo. Tá chegando soja, tá chegando boi. Já tem boi aqui ao redor, né? Então, agora tá chegando o progresso, né? Mas que progresso é esse, né? Como é que fica o mesmo ribeirinho que vive disso, né? Dentro onde nós estávamos fazendo lá, só é um castanhal. Aí ele vai destruir. Nós estávamos ajeitando para tirar a madeira, mas aí o homem falou que, tipo também, que depois daquilo lá, ia ferrar e ia servir para a pasta, né? Que eles iam derrubando para entrar com os trator, essas coisas, para puxar a madeira, que nós tínhamos emplacado e tudo. É perigoso demais, às vezes. Às vezes tem gente que até morre, né? Que caiu um pau. A gente trabalhava porque não tinha outro jeito, né? Mas era triste para a gente. No estado do Amazonas, a gente encontra uma situação de muita invisibilidade em relação às condições laborais das comunidades da região, especialmente do sul do estado. São comunidades sibeirinhas que muitas vezes estão em situação de exploração e isso não é percebido. Não é percebido pelas próprias comunidades e, sobretudo, pelas autoridades do estado. Então, a necessidade de se levar essa agenda, se levar esses debates a respeito da exploração laboral e aí no limite de situações de trabalho escravo é muito importante. Então, a partir desse diagnóstico, a Repórter Brasil vai ao estado para realizar formações para profissionais do estado, né? Então, profissionais da assistência social, educadores, profissionais da saúde que têm acesso diário com essas comunidades para que essa informação a respeito das condições e dos direitos laborais dessas pessoas possam ser, de forma mais ampla, conhecidos. A gente se depara com situações que a gente não sabe, né? Aí, depois da formação, a gente vai lembrar que a gente se deparou com situações e a gente não sabia. Então, acho que aí a gente abre os olhos para enxergar, né? As situações que vêm acontecendo na nossa comunidade, na nossa área, no nosso município, né? A gente não tem visto as discussões sobre os debates sobre desmatamento na Amazônia tangenciar claramente ou colocar claramente que isso é feito com trabalho escravo, né? Porque isso é o que a gente observa no dia a dia agora. Agora, saber que os nossos, que os comunitários, que os nossos amigos e amigas das comunidades, ribeirinhas, comunidades tradicionais, estão sendo aliciados nesse processo, é algo muito difícil de encarar. Existe uma realidade que não é a realidade ideal aqui na região, que é a ausência da estrutura do Estado, a ausência fiscalizatória. Então, não é possível alcançar todos esses locais e toda essa realidade com a frequência que seria desejada. Por isso, é importante que se leve a conceitização e a capacitação aos trabalhadores e, especialmente, a assistência social, que é quem está fazendo a linha de frente nesses locais para prevenir o trabalho escravo e também estimular o encaminhamento de denúncias. Essa formação, né, ela me trouxe uma emergência para essa... a percepção de uma emergência desse assunto. E, então, assim, o primeiro passo é multiplicar os conhecimentos que a gente adquiriu aqui e aí ficar nesse alerta mais, né, assim... Às vezes, quando eles chegam para falar, nem sempre a demanda principal é essa, né? Às vezes, eles vêm por outros motivos, mas ter esse olhar atento, essa escuta atenta para perceber no discurso do usuário, da pessoa que está sendo atendida, de perceber o que ela pode trazer de informações que vão nos ajudar a identificar uma situação que, às vezes, nem ela mesmo tinha percebido, né? Essa formação, conduzida pela Repórter Brasil, é o primeiro passo para o empoderamento das comunidades com o objetivo de torná-las mais vigilantes, mais resistentes à situação de exploração, à exploração ambiental, porque esse processo de destruição, ele é muito presente, ele está acontecendo agora e a gente ainda tem tempo de recuperar, de parar, de frear esse processo e mitigá-lo, enquanto, em muitos lugares, isso já não é mais possível. E, no caso das comunidades, sobretudo, a gente quer que as futuras gerações, elas não passem por aquilo que os indivíduos estão passando hoje. Então, a gente quer que as futuras gerações tenham acesso ao trabalho docente, tenham acesso à educação e possam viver de acordo com como os seus antepassados sempre viveram lá. Eu espero ter muita saúde da minha filha, de mim, da minha mulher, né? E ter muitos anos de vida para mim trabalhar e dar um futuro melhor para ela, né? Eu vou dar educação para ela, né? Aí é falar para ela e sempre ir para o colégio, né? Aprender para um bom dia, assim, ela dar orgulho, né? Ser alguma coisa aí. E aí